Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como vocês podem observar, sobre o fundo imobiliário VGHF11, ok? Olha só meus amigos, fundo aí interessantíssimo da base 10, que tem um portfólio muito diversificado, ele investe aí em CRIs, tem ação, tem fundo imobiliário, tem muita coisa dentro desse fundo e ele vem entregando bastante, não é à toa, meus amigos, que ele cresceu tanto a sua base de cotistas nos últimos meses, então você que é novo no nosso canal e ainda não conhece esse fundo imobiliário ou o nosso trabalho, eu já queria pedir de coração, vem aqui no cantinho e clica no botão de inscrever-se, é de graça e não paga nada, já clica também no joinha para poder apoiar aqui o nosso conteúdo e em caso de dúvidas ou sugestões, comenta para a gente logo abaixo nos comentários. Olha só que bacana, temos aqui que quem investiu nesse fundo nos últimos 5 dias tem uma alta de 1,38%, temos os últimos 30, ok? 2,60 ele vem subindo 24 centavos, lembrando que ele divulgou os seus dividendos que estarão pagando agora, primeiro dividendo de 2024 recentemente e eu vou estar já mostrando para vocês além do relatório gerencial para quem ainda não conhece. Vejam que temos aqui nos últimos 6 meses um fundo que vem com a valorização mais ou menos 10 centavos, pode parecer pouco, mas ele pagou dividendo e bom dividendo durante este período e nos últimos 12 meses também não foi diferente, por mais que seja pouco, 37 centavos, a gente está falando de 4% aqui de valorização na cota, calma lá, houve oportunidade para você comprar até um pouco abaixo, veja só, 8,58, dependendo do patamar que você comprou, você pode aí ter ganhado na valorização 10% e ainda surfou aqui mais 13 de dividendo sobre a cotação atual, olha só que a gente tem 1,30 que foram pagos nos últimos 12 meses por cota deste fundo imobiliário, lembrando que a menor cotação foi 8,65 e a maior 9,88, bem próximo das cotações atuais. Veja agora o nosso relatório gerencial, são 20 páginas, esse aqui é o último que temos disponível, referente ainda ao mês de novembro, onde o gestor comenta para a gente o seguinte ponto, comentários do gestor, ele investe em 115 diferentes tipos de ativos, sendo que a grande maioria, como vocês podem observar, ele vai colocando aqui, a grande maioria é CRI, ainda no final do mês o fundo possui um total de 60,4 milhões em operação de venda e recompra futura de CRI, que era o último movimento que o fundo possuía, viu? Olha só, ao longo do mês o fundo obteve uma rentabilidade de 17 centavos por cota, equivalente a 26,5 ao ano. Ele coloca isso aqui para poder meio ali que dá um tchan, um pump, você vai ver, você vai, nossa que top, mas não é sempre assim todo mês não, ok? Só que com a gestão ele consegue entregar bons resultados. Temos aqui 0,90 de taxa de administração e gestão, é uma taxa muito boa e bem atrativa, ok? Não é tão alta e bem interessante frente aos concorrentes. 20% de taxa de performance ele divulga no último dia do mês e paga no quinto dia útil. Então paga bem rapidinho também, né? Durante o mês de novembro ele já coloca para vocês o que ele fez. Veja, foram adquiridos 108 milhões e vendidos 63. Então ele fez algumas movimentações que ele vai estar comentando para a gente ali abaixo. É isso aqui que você investidor deste fundo imobiliário, tem que ver todos os meses. Quem o fundo comprou, o que ele vendeu, o que mudou. É isso aqui que você tem que fazer, no mínimo, uma vez ao mês. Na página número 2 ele já traz aqui para vocês, olha só, a carteira de CRIs. Ele tem aqui, ó, CRI muito conhecida, Tecnisa, da Helbo. Tem aqui, veja, mais um da Tecnisa. Vocês vão descendo aqui e observando do segmento residencial, por exemplo, é indexado ao CDI ou é indexado ao IPCA. Ponto de observação, a gente não tem CRIs aqui com taxas elevadíssimas que muitas vezes estão associadas a um risco maior. Quanto maior o risco, tá? Geralmente a gente tem um retorno também condizente, ele costuma ser um pouco mais alto esse retorno, viu? O que não deixa de ser, né, meus amigos, atrativo, porém, vocês viram aí que aconteceu com diversos fundos de papel, né? Continuando, vamos lá. A gente tem aqui até na página número 3, ele vem com o portfólio de CRI, que representa 80% aqui do fundo imobiliário. Olha só, JSL, muito conhecida, vocês têm aqui dentro, ó, Brookfield também, bastante conhecida, fechando mais de 697 milhões de reais investidos em dívidas, que são certificados de recebíveis imobiliários. Continuando, a gente vai agora para a parte de FDIC, onde ele possui 3% do seu portfólio. Tem aqui os fundos imobiliários também, ó, CVBI. Estou devendo para vocês um vídeo aí, tem bastante tempo que eu não trago, né? O CVBI tem KNP, ou JSRI, CPTS, não confundam, é diferente do CVBI. O VGIP e Bari, 11, tem vídeo recente, LVBI de logística, muito bacana também, é o BTCI Rect. E a gente vai descendo, tá? Fechando aqui o portfólio de fundos imobiliários do fundo. Veja, desses aqui só temos vídeo do VG e E, os demais eu não tenho vídeo ainda no canal, né? E a gente tem aqui patrimônio bem interessante de fundos imobiliários, tá? Como vocês podem estar aqui visualizando, a gente desce agora para o total 16% em fundos imobiliários. Ele tem aqui também algumas ações, quase 2%, e cotas de SPF, fechando aqui 6,29. Esse aqui é o portfólio completo do VGHF11. Logo abaixo ele vai fazer para vocês um detalhamento bem interessante, ó. Colocando aqui o percentual de tudo. Logo abaixo tem mais coisa também, ó. A locação na estratégia de renda e na estratégia de valor. Ele é mais focado na estratégia de renda, tá? Para ter um retornado interessante e ele vai fazer agora o detalhamento para vocês a partir da página número 8. Vai detalhar todos os OCRs, inclusive com algumas imagens aqui, o que é bem interessante e enriquece esse nosso relatório. Alguma dúvida? Já deixa para a gente nos comentários, beleza? É um relatório aqui bem tranquilinho, bem simples de ler. Ele ainda vem aqui referente ao mês de novembro, por isso passei um pouco mais rápido. Mas é o último disponível para vocês. Dando seguimento, temos aqui, ó, mais de 328 mil cotistas neste fundo imobiliário. Que não para de crescer, meus amigos. Está evoluindo bastante, ok? Quem se lembra pode descer no canal e voltar aí no nosso primeiro vídeo sobre o VGHF. Ele não tinha nem 50 mil cotistas. Eu peguei ele bem no comecinho. Tenho ele ainda na minha carteira até hoje. Só que eu estou aportando mais devagar. Um pouco pé no freio. Esse mês eu acho que eu vou acabar ainda comprando, tá? Eu digo agora em janeiro até o final do mês. Deve comprar mais umas cotinhas do fundo, viu? Temos aqui, ó, PVP de 1.02. Um valor patrimonial de 9,25. Ele já chegou a negociar bem abaixo disso. Foi a oportunidade. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, infelizmente, né? Só em caso de uma nova oportunidade. O que eu acho um pouco difícil. Porque a Selec está caindo. Fundo imobiliário tendem a se valorizar. E ele pode aí surfar essa onda. Temos aqui liquidez de 3,6 milhões. E o dividendo já vem sofrendo, meus amigos. Tanto com a queda no CDI quanto na IPCA. Tá? Que é a taxa de inflação que a gente tem mais utilizada hoje em fundos imobiliários. Temos de GPN e muito aí. IPCA a gente costuma observar principalmente em fundo de papel. Que é o caso dele aqui majoritariamente. Viu? E o que acontece? Com inflação e Selec caindo, puxando o CDI para baixo. Ele vai ter uma queda na receita. Essa queda vai aqui refletir em uma queda nos dividendos. Como vocês estão vendo. Ele vinha pagando um pouco mais. Já pagou até mais do que isso. Mas ainda assim eu estou falando de um dividendo superior a 1% ao mês. Que é um retorno muito bacana. Vale a pena olhar com carinho. Claro, se você compreender que esse fundo imobiliário possui riscos também. Ele não é tão tranquilo, tão seguro. Quanto um fundo de fundos. Por exemplo, um fundo de tijolo que tem bons imóveis. Estão ali todos deslocados sem nenhum tipo de problema. Não é assim. Ele possui um risco também. E por isso ele remunera dessa maneira interessante. Mas desde que você compreenda e tenha um percentual que você suporte essa oscilação. 5% que seja dentro da sua carteira. Eu acho que vale a pena olhar com carinho para o VGHF11. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.